Saia já dessa rede social. É o conselho que você provavelmente ouviria do psicólogo Jonathan Haidt se ele estivesse vendo você agora. Principalmente se você tiver menos de 16 anos. Talvez você já tenha ouvido falar do livro A Geração Ansiosa, que já movimentou bastante o debate no Brasil, mesmo antes de ser publicado pela Companhia das Letras, com tradução da Lígia Azevedo. O livro foi campeão de pré-venda da editora até ser desbancado agora, veja só, pelo influenciador Felipe Neto. Dá pra entender por quê. No livro, o Haidt fala de uma das principais preocupações contemporâneas. Quais são os efeitos de uma vida passada dentro dos aplicativos de smartphone na nossa sociabilidade? O autor se atenta, sobretudo, ao efeito alarmante disso nas crianças e adolescentes, que foram criados num ambiente em que eles conseguem ter contas nas redes sociais antes mesmo da sua completa formação cognitiva. O argumento dele é sobre como os pais vieram tolhendo o brincar livre dos seus filhos e filhas no mundo real, enquanto eram bem mais lenientes com as suas atividades virtuais, com consequências graves pra saúde mental desses jovens que passam por um aumento significativo de casos de depressão, isolamento e ansiedade. Não é atoa, afinal, que ficou tão popular aquela personagem descabelada que representa a ansiedade na cabeça da menininha do filme Divertidamente 2. Mas falando sério, o Wright é um professor experiente da Universidade de Nova York que usa dados bem convincentes pra mostrar como os smartphones reconfiguraram a mente e o comportamento da geração Z, nos anos mais críticos do seu desenvolvimento. E ele também se dedica a propor soluções em que a gente pode se engajar como coletivo pra sair dessa verdadeira crise de saúde mental. Algumas ele adianta na entrevista que deu na Folha, a minha colega Bárbara Bloom. Tenho certeza que depois da leitura você vai entender melhor e quem sabe até repensar a sua relação com esse celular que tá aí com você.